Uma das favoritas a vencer a Cofa do Mundo de 2022, a Inglaterra faz sua estreia nesta segunda-feira, às 10 da manhã, contra o Irã, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. A Inglaterra vem sofrendo com o forte calor que faz no país do Oriente Médio. Enquanto a média em Londres, nessa época do ano, está entre 7 e 12 graus, no Catar está entre 21 e 30 graus. Uma diferença significativa, o que pode ser um ponto a favor dos iranianos. Inclusive, nos treinos, os atletas ingleses precisam ficar em frente ao ventilador para se refrescarem do sol escaldante. Pelo menos, Londres está sofrendo com a água a quase 30 reais, como a torcida da seleção brasileira. A Inglaterra chega para a Copa do Mundo com uma sequência de resultados negativos. Neste ano, foram 8 jogos e apenas 2 vitórias, e nos dois primeiros jogos do ano, e em amistosos. Assim, estão sem vencer a 6 jogos, tendo 3 empates e 3 derrotas. Para o duelo contra os iranianos, o técnico Gareth Southgate ainda está em busca da forma física ideal de Kai Walker, James Madison e Calvin Phillips. Atilheiro da última Copa do Mundo com 6 gols, Harry Kane deve usar a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris em apoio à causa LGBTQIA+, em protesto contra o Paissé de Catar, que considera ser homossexual um crime. A atitude vai contra a recomendação da FIFA. Por fim, a provável escalação na Inglaterra para enfrentar o Irã deve ser Pickford, Trippier, Stones, Maguire e Shaw, Rice, Bellingham e Maisel Malt, Phil Foden, Sterling e Harry Kane. O Irã chega para a Copa do Mundo de 2022, vindo de derrota para a Tunísia em um amistoso preparatório para a competição mundial. Antes disso, vinham de três jogos de invencibilidade, tendo como ponto alto uma vitória sobre o Uruguai em 23 de setembro deste ano. Entre os 22, são nove jogos, sendo cinco vitórias, um empate e três derrotas. Um ponto interessante é que o Irã conseguiu enfrentar quatro seleções que estarão no Catar, como Coreia do Sul, Uruguai, Senegal e Tunísia. A equipe vai para a sua terceira Copa do Mundo consecutiva e todas com o técnico Carlos Queiroz no comando. Será a sexta Copa do Mundo que participam na história. A provável escalação do Irã para enfrentar a Inglaterra deve ter sete jogadores que atuam em solo europeu. Por fim, os jogadores do Irã estão sofrendo uma pressão de ativistas para se manifestarem na Copa do Mundo contra a forma autoritária que o país trata as mulheres e as minorias. Isso porque Masha Amini, de 22 anos, morreu sob custódia da Polícia da Moralidade Iraniana em setembro deste ano por não usar o Rajib, que é o véu, corretamente. Desde então, o país passa por uma onda de protestos e já tem mais de 400 mortos. Capitão da equipe, Alizeira Shahambakshi, disse na última quinta-feira que os jogadores estão focados nos maiores jogos de suas vidas, não em política de protestos. Mas há um grupo de jogadores que, mesmo modestamente, protestam contra a atitude do país. As equipes estão no Grupo B, juntamente com os Estados Unidos e o País de Gales, que se enfrentam no mesmo dia, mas às 16 horas. Para mais informações do Irã e da Copa do Mundo, se inscreva no canal do SambaFoot e fique ligado no nosso site. Eu sou Eric Filardi, de olho na Copa do Mundo para o SambaFoot. A seleção dos Estados Unidos chega ao Catar no Grupo B, ao lado de Inglaterra, País de Gales e Irã. A equipe americana não chega como favorita no torneio, mas tem grandes chances de avançar as fases finais. A primeira Copa do Mundo disputada pelos americanos foi em 1930, no Uruguai, que também foi a ocasião que mais chegaram longe na história, caindo na semifinal contra a Argentina, em uma partida desastrosa, perdendo por 6 a 1. Entre 1990 e 2014, a seleção masculina dos Estados Unidos participou de todos os mundiais. Antes, havia disputado apenas as Copas de 1930, 1934 e 1950. E em 2018, ficou de fora, na Rússia. E em 1994, quando foram os anfitriões, conseguiram avançar na fase de grupos, mas caíram para a seleção brasileira, que naquela ocasião se tornaria tetracampeã mundial. Outro feito importante foi em 2010, quando a seleção alcançou as oitavas de final, ficando em primeiro lugar num grupo que também contava com a Inglaterra, mas caiu na fase seguinte, diante da Gana. Em 2014, ocasião em que caiu para a Bélgica, também chegou longe. Em 2002, os Estados Unidos pararam nas quartas de final, diante da Alemanha. Após 64 anos, o País de Gales está de volta em uma Copa do Mundo, em um grupo complicadíssimo, com a Inglaterra, Irã e Estados Unidos. Os galeses, no entanto, contam com um triunfo para surpreender, Gerrit Bale, a espinha dorsal desse time. Mas calma, não se engane, também tem Ensay, um ótimo goleiro, além de ótimos pontas, principalmente Brennan Johnson pela direita. O País de Gales só jogou a Copa uma vez em sua história, e foi em 1958, quando passou em segundo lugar na fase de grupos, e caiu justamente para o Brasil, de Pelé, por 1x0 nas quartas de final. Na edição mais recente, sequer avançou para a repescagem europeia. Já na última Liga das Nações, Gales amargou a última colocação do grupo, e foi rebaixada para a Liga B. A estreia de País de Gales acontece diante dos Estados Unidos, no dia 21, às 16 horas no horário de Brasília, no estádio Al-Raim. Será que o País de Gales vai dar o que falar no grupo? Para mais informações sobre a Copa do Mundo, fique ligado aqui, no SambaFoot, seja no YouTube ou em nosso site. Eu me chamo André Merisse, e até mais! E a Copa do Mundo do Catar segue nessa próxima segunda-feira, onde teremos a segunda partida da primeira rodada do Grupo A. O confronto será entre Holanda e Senegal. E vamos começar falando primeiramente sobre a seleção africana, que sofreu um grande choque ao saber que teria a sua principal estrela cortada da competição. O atacante Sadio Mané está fora por conta de uma lesão sofrida, ainda no campeonato alemão jogando pelo Bayern de Munique. Por conta disso, muitos temem que a seleção de Senegal, uma das favoritas a avançar para a próxima fase, perca essa alcunha de grande chance de chegar até a próxima fase, disputando ali com o Equador. Agora vamos falar da Holanda. A laranja mecânica não perde há 15 jogos, e apesar disso, terá uma baixa para esse primeiro confronto. O técnico Van Gaal confirmou que o atacante Manfis Depay não vai atuar por conta também de uma lesão. Além disso, ele segue fazendo um mistério para saber quem será o goleiro titular na partida, já que a seleção holandesa conta com jogadores com pouca experiência nessa posição. Apesar disso, ainda segue como a grande favorita para avançar em primeiro lugar. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri